O padre Robson de Oliveira, até a semana passada reitor do Santuário Basílica de Trindade, está impedido de exercer o sacerdócio. Ele é investigado por supostamente ter chefiado um esquema milionário que desviava dinheiro da doação de fiéis. A movimentação nos arredores do Templo Religioso de Trindade foi pequena nesta segunda. Boa parte do comércio estava fechada. Nas ruas, o clima é de preocupação com a investigação do Ministério Público. Eu prefiro ficar calado. Muito tempo que eu sabia que eles faziam isso. O padre Robson de Oliveira é suspeito de desviar recursos da Associação Filhos do Pai Eterno, entidade criada para arrecadar dinheiro para a construção da nova basílica da cidade. A Record TV teve acesso às planilhas financeiras da AFIP entre 2011 e 2018. No total, foram movimentados R$ 1,7 bilhão. O orçamento inicial para a obra era de R$ 100 milhões. Mesmo assim, a obra ainda está na fase de fundação. A reportagem foi exibida pelo Domingo Espetacular. A construção da nova basílica começou há oito anos. E o prazo inicial para que ficasse pronta era em 2022. Segundo a AFIP, supostos problemas estruturais atrasaram a inauguração para 2026, quatro anos além do previsto, com um custo 13 vezes maior que o planejado inicialmente. Segundo os promotores, o dinheiro de doação que deveria ter sido usado na obra foi parcialmente deseado para a compra de mais de mil imóveis, entre fazendas, um hotel e uma casa na Bahia, no valor de R$ 2 milhões. Aproximadamente 100 pessoas ligadas ao padre são investigadas e podem fazer parte do esquema. Uma delas é Roane Azevedo. É ela quem aparece nas imagens do circuito de segurança de um shopping em Goiânia, levando malas de dinheiro, que seriam da AFIP, para criminosos que estariam extorquindo o padre. Em 2017, foram pagos quase R$ 3 milhões para que vídeos íntimos do padre Robson não fossem divulgados. Os chantagistas foram identificados e condenados pela justiça. Neste fim de semana, o padre publicou um vídeo nas redes sociais negando as denúncias. Eu sempre estive e continuo à disposição do Ministério Público. Por isso, esse meu pedido de afastamento vai me permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência. A arquidiocese de Goiânia revogou o uso de ordem do padre Robson de Oliveira. Este documento explica que um religioso está proibido de exercer o sacerdócio e de conceder entrevistas.